O pastor Anderson, que foi aquele que morreu, que era marido da Flor de Lis, eu fui pregar na igreja dele há muitos e muitos anos atrás, ele me convidou, a Flor de Lis e eles eram casados e eles estavam todos sentados atrás e enquanto eu comecei a pregar eu ia falar sobre o Espírito Santo. E eu comecei a pregar e o Espírito Santo começou a me apertar. Eu paro a ministração e falo, gente, eu vou ter que mudar a ministração. Na hora que eu comecei a mudar a ministração no altar, aí foi uma loucura, porque aí era uma palavra de juízo. Imagina que a ministração era mais ou menos essa, ó. Deus mandou eu pregar sobre, tem pessoas que falam dele, mas vão pro inferno, porque não tem ele. Agora imagina onde eu estava, na igreja que eu estava e depois de tanto tempo a gente sabe das coisas que estão acontecendo.